Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegou o dia, o dia de apartamento e eu acabei de acordar. Minhas vinhas duraram. Então eu vou gravar um vlog de hoje e vou pedir para algumas pessoas também gravarem, porque eu não tenho nenhum fotógrafo. Então eu vou trocar de roupa aqui agora e até daqui a pouco a gente vai lá para o sítio, tá bom gente? Arrumar. Então bora. Eu estou aqui com o meu vestido, levando para o carro e mais as coisas ali. Estamos indo. Oi meus amores, estamos aqui. Vamos começar o vlog do casamento, a gente já chegou no sítio. Aí ali ó, tem os vestidos, aqui tem o pé do meu pai, tá vendo? E aqui tem o meu assaiote vestido, tem uma bola ali para jogar a bola depois. E aqui as coisas, tá vendo? E é isso, gente. E olha só que legal aqui na porta da... Lá logo eu pensei, ó. Entendeu? Aí você põe a soma aqui nesse aqui, né? Aqui, gente, tá as flores. Tá vendo? Aqui um monte de flores que a gente trouxe ontem. E aí a gente vai arrumar tudo hoje, porque ontem não deu tempo. Ó, a gente cheia de flores aqui no banheiro. E ontem não deu tempo, porque a gente veio muito tarde e não podia mais arrumar. Gente, ontem a gente arrumou mais ou menos. Só que ficou muita coisa para arrumar. A única coisa, na verdade, que a gente conseguiu arrumar foi esse arco aqui. Ó. O arco. Aqui tá o tapete borulho. Ali tá o talão. Ali o sechou. Ó. Tá uma bagunça. Tem que arrumar ainda todas as cadeiras mesmo. Tá vendo, gente? E ali na mesa, tem que arrumar também. Tá? A mesa vai ficar aqui. Porque aí dá para tirar várias fotos daqui, né? E eu acredito que vai abrir o sol, gente. Porque tá meio frio aqui no sítio, tá? Tipo assim, sem sol. Mas eu acho que o sol tá querendo sair. Vamos dar uma olhadinha ali rapidinho. Eu queria mostrar para vocês a parte da piscina. Aí já já a gente já começa a arrumar. Olha só. Tudo bem o sol. Tem que colocar as toalhas. E aí agora vamos ver aqui. Olha só esse negócio, sabe? E vai lá embaixo com a piscina. Eu vou descer por ali, ó. Na rampa. Vou descer por ali. Aí o tapete vermelho vai ficar ali. E aí o casamento vai ser ali naquele arco. Que a gente colocou esses pompons rosa. Porque eu gosto de esses pompons. Acho bem bonito. E é isso, gente. Vamos ver onde vai ficar a mesa do bolo. Gente, a gente já arrumou aqui algumas mesas. Oi? Minha mãe tá lá fazendo a flor. Falta de pão lá embaixo. Ali a mesa. Que se refratar. Olha aí. Olha lá. Olha, tá começando a abrir o sol, gente. Dá pra arrumar essas mesas agora. Aí tem a gente que vai ficar ali em cima. E a gente vai pôr o tapete aqui, ó. Vou dar entrada lá. Gente, arrumou aqui. Eu já era pra eu estar indo me maquiar. Eu já tô aqui ainda. Não, é a Marina ficar lá. É a maquiagem. É. Gente, terminei aqui a maquiagem. E aí, Vi, terminou. Não. Terminou o zoninho aqui. No Instagram, né? É. Sigam lá. É arroba a Vi Pereira Makeup. Lá tem várias dicas que eu dou. E também pra maquiagem pela muito tempo. Que é o que a gente gosta, né? Espero que vocês tenham gostado dessa make. Espero que você tenha gostado. Minha noivinha, minha amigosa. Gostei, eu amei. Ó, gente. Ficou bem bonito, ó. Terminou a ver aqui. E ela veio no local pra maquiar, né? Ó, gente. Abriu o sol aqui, ó. Daqui do quartinho da neva dá pra ver. Aí ali, ó. Tem uma cadeira ali, uma mesa. Acho que elas tão pondo as mesas também ali pra fora. Porque tá sol agora. Dá pra usar a piscina. Gente, terminei aqui a make. E aí a moça tá ali rumando a mesa do bolo. E eu vou descer aqui na parte da piscina pra vocês verem. Ó, gente. Aqui desce, né? Era pra eu descer aqui de noiva. Mas não dá, né? Enfim. Tem uma cadeira ali. Quem quiser sentar no sol. E aqui é a piscina. Ó, tem um espacinho ali. Ó, e daqui dá pra ver todo o sítio. Ó, bem bonito, né, gente? Aí aqui tem a piscina, ó. E aí vamos andar aqui, ó. Era pra eu andar tudo isso. Tá, 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 ó. Ó o meu pé feito já. A minha unha. E ó, gente, ali, ó. Olha as árvores grandes. Olha o tamanho das árvores. Misericórdia. Olha, até que ele é bonito esse sítio aí, sabe? Só que tinha que aproveitar mais o tempo. Ter usado mais... Ainda bem que não fez aqui, ó. A grama toda molhada, gente. Misericórdia. Se a gente fizesse aqui... Ela ia sair toda... Aqui era pra ser a cerimônia, gente, ó. Com essas duas árvores aqui. E ali, ó. Ia ficar os quadrinhos. Ali tem... Ali, ó. É uma casinha de boneca. Mas eu acho que não vai estar aberta. Acho que quebrou, sei lá. Mas é isso, gente. O sítio é esse. A gente vai fazer a festa só ali. E o pessoal vai nadar aqui. Eu já avisei todo mundo, né? Então, gente. Olha como ficou minha make. Eu gostei bastante. Espero que dure até a cerimônia. Já já tá chegando a cerimônia. Eu vou ajudar agora elas ali. E... Vamos lá, gente. Eu vou gravar um pouquinho. Porque eu não consigo gravar tudo ao mesmo tempo, né? Infelizmente. Eu vou gravar agora ali a cozinha. O pessoal tá fazendo churrasco já. Então, bora comigo. Ó, gente. Subindo assim, ó. Vamos ver as mesas. As mesas já tá arrumadas. Ali vai ser a cerimônia. Ali a mesa do bolo. Ali dois banheiros. E aqui o tapete. Eu vou entrar. E os padrinhos. Tá? Aí aqui, ó. A mesa vai fazer a comida. Olha que bonita. A senhora fala na cala. A senhora não fala. Eu tô de boa. Ô, Júlia. Você já ajuda a gente? Eu vou ter que ligar. Ô, Júlia. Tá o de última hora, já. Já ouve pouco, né, tia? Eu fiz aí. Oi, Val. Tudo bem? Tem que levar a mão de ela pra pra ela. Tá aí, tem que trovar ela. Eu acho que vai deixar alguma coisa aqui. Tem que trovar ela assim. Eu vou deixar, sabe aqui? Eu vou deixar o vestido de vincelho. Júlia, você acerto. Tô todo grão de lá atrás, gente? Não. Vou precisar de que não faça ajuda mesmo. Conseguiu, Thaís? Não, eu vou descer. Vou soltar a manhã e ela já desce. Vou pegar, ó, levantar esse aqui. Ó, por cima. Gente, meu vestido já tá todo na sala. Tem minha blusa, viu? Tem minha blusa, viu? Hã? Cadê o... O branco. 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 Não dá nem tempo, né, gente? Deixa eu ver lá. De nada, menino. O tempo voa. É. Como é que ele pode? Principalmente de manhã. Lé? Principalmente de manhã. Será que tá tudo arrumado lá? Já, Júlia. Ai, meu Deus. O sol, será que vai dar certo? Não, não, Júlia. Vai dar tudo certo. Só vai atrasar um pouquinho se eu fazer o vídeo. Será que o YouTube vai conseguir gravar? Não vai ter nem fotógrafo. Calma que não é isso da ponte. Não dá tudo certo. Eu não tô conseguindo perder o cabelo, cadê a Alana? Vem, Alana. Vem, Alana. Oi. Oi, Alana. Como tá linda. Tá linda. Oi. Qual que é a cena? 4, 1, 3, 5, 19. Sabe por quê? 4, 1, 3, 5, 19. 4, 1, 3, 5, 19. Trouxe um coisinho, não? O quê? Com a brisilinha? Hum. O grampo não segura no cabelo dela. Oi, Aline. Não consigo prender o velho dela. Não tem onde prender o velho dela. Gente, vocês vão entrar um em fila do outro, tá? E ter calado, porque tem que entrar um pro velho, pra fila do velho e um pro outro. Ó, acorda, fecha a porta. Eu tô tentando, mas eu tô procurando o meu celular. Cadê o Fernando? Gente, cadê o Flávio? Cadê a aliança? 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 Eu acho. Gente, é próximo a minha. Tá, deve ir aí, que eu só faço a aliança. Agora eu vou pegar o aliança. Vai ter que passar tudo. Ana vai entrar, titia e amiga vai entrar. Tem dois peixinhos. Entendeu? Quem saiu do banheiro? Brasileira? É... 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 Ai, que... O canal não, a gente tem que ligar pra ela. Só uma... Dona, corta. Mário, tá me perguntando assim. Como é que eu consigo prender o velho? Um gravo. Já tentei e escorrega. Tá, mas você viu que no negócio? Não, não, você tem que ser arrumada que vai entrar. Ai, posso ver? Pode, né? Esperando alguém sair andando primeiro. É, nós temos que arrumar primeiro, nós temos que entrar primeiro. Eu tinha que já estar arrumada. Então vai, André. 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 Amém. 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 Deus trouxe ao homem e à mulher. Vamos orar. Amém. 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 Segundo o que foi ordenado por Deus? Sim. Promete amá-la, honrá-la e cuidar dela na saúde, na doença, na alegria e na tristeza e ser fiel a ela enquanto viver? Sim. Júlia, é de sua livre e espontânea vontade receber este homem, o Erle, como seu legítimo esposo para viver com ele em santo matrimônio segundo o que foi ordenado por Deus? Sim. Promete amá-lo? Sim. Honrá-lo? Após haverem firmado o propósito de casarem de livre e espontânea vontade, receberam-se em matrimônio pelo regime de comunhão parcial de bem. Os contraentes, o Erle, dos Santos, de Almeida e Julia Vorelli, Romão Fernandes. Os contraentes, o Erle, dos Santos, de Almeida e Julia Vorelli, Romão Fernandes. Os contraentes, o Erle, dos Santos, de Almeida e Julia Vorelli, Romão Fernandes. Os contraentes, o Erle, dos Santos, de Almeida e Julia Vorelli, Romão Fernandes. Os contraentes, o Erle, dos Santos, de Almeida e Julia Vorelli, Romão Fernandes. A palavra idônea significa que é uma pessoa capaz de fazer algo que muitas vezes nós homens não podemos fazer. Então ela vai te complementar, ou seja, ela vai estar ao seu lado, ao lado do seu coração. Depois ele fala o seguinte, que Deus, essa palavra auxiliadora, ela é vista também na própria pessoa de Deus. Porque Deus é o nosso auxílio, socorro bem presente nas adversidades. Então nós temos que olhar para a pessoa de Deus, o Criador dos céus e da terra, e colocar ele no centro do seu casamento. No centro do seu matrimônio. Porque foi Deus quem preparou Júlia, há alguns anos atrás, você não sabia que era ela, como ela também não sabia que era você. E Deus uniu vocês dois, para formar uma família. Esse Deus que olhou para o seu coração e viu a tristeza no seu coração. Quando você começou a entender que você precisava de uma auxiliadora, que você precisava de uma esposa. E Deus apresentou a Júlia para você. Assim como Deus também, Júlia apresentou o irmão Werley para você. Você, a palavra do Senhor diz que Deus uniu vocês. Por isso no versículo 24, do mesmo livro de Gênesis, vai dizer o seguinte, Porque isso deixa, ou por isso deixa o homem, pai e mãe, e se unem a sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Agora vocês são uma carne. Os seus problemas, será o problema dele. O seu problema, será o problema dela. As suas dificuldades, não será mais algo separado. Vocês vão passar por essas dificuldades juntos. Mas ao mesmo tempo também, a Bíblia fala, a palavra do Senhor fala, que vocês vão ser abençoados juntos. É por isso que o matrimônio, ou seja, o casamento, é um momento único na vida do homem e na vida da mulher. É de sua livre e espontânea vontade receber Júlia como sua legítima esposa, para viver com ela em santo matrimônio, segundo o que foi ordenado por Deus? Sim. Promete a amá-la, honrá-la e cuidar dela na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, e ser fiel a ela enquanto viver? Sim. Júlia, é de sua livre e espontânea vontade receber este homem, o Hélio, como seu legítimo esposo, para viver com ele em santo matrimônio, segundo o que foi ordenado por Deus? Promete amá-la, honrá-la e cuidar dele na saúde, na doença, na alegria e na tristeza e ser fiel a ele enquanto você viver? Júlia, é muito inquieta, honrá-la. A mulher é muito inquieta, honrá-la. A mulher é muito inquieta, honrá-la. Oi? Vai ser, vai ser. Olha lá, o menino está quietinho, ó. Ele está quietinho, fica quietinho igual a ele. O que você vê? O que você vê? Olha a faculdade, você vê? Marinha. Olha o meu Deus. Obrigado. 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 Vou gravar um pouquinho. Pode. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Oi. Oi. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu vou gravar rapidinho aqui. Calma aí. Oi. Tá bom. Tá bom. Essa aqui. Gente, dá um oi pro meu canal. Dá um oi pro meu canal. Oi. É o que vocês falam aí. Calzinha. É oi. Oi, gente. Oi. 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 Oi gente. Oi Júlia. Eu nem comi ainda. Oi gente, tudo bem? Oi, oi. Júlia, estou comendo. Eu vou comer, estou esperando. Estou descendo, Júlia. Dá um oi aqui. Pode me desculpar? Me desculpa, Júlia. Oi. Júlia, vai pegar o pacote para a Eliane. Tá, vou pegar. Dá um oi no canal. Dá um oi no canal da Viúlia. Oi gente. Você serve no canal? Oi. É isso aí. Gente, obrigada, viu? Deixa eu dar um abraço pra vocês também. Obrigada por ter chegado. O que é isso? Por nada. Obrigada, Júlia. Deixa eu pegar a limita lá pra vocês. O carbone acabou. E a gente vai correndo lá buscar e já está chegando e já atrapa. Mas está escuro. Depois você clareia lá, né? É, vamos lá. Qual a expectativa, Margarida? Viajar, né? Amanhã. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no nosso casamento, certo? Já aconteceu a cerimônia, agora os convidados já almoçaram, né? Nós estamos aqui comendo alguma coisa, para não ficar com fome, porque estávamos morrendo de fome, né? Então, acompanha o vídeo aí até o final. Valeu! O meu é isso aqui, ó. Eu não comi. Eu juro por Deus. Eu não comi. Ficou bonito aqui, né? Ficou bonito aqui. É, não comi. É um grão de noz, Cadim. Já tem gravé mesmo que eu esqueci. Lindo. Pronto, já dividi com a coisa. Foi no facado, então. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Vai buscar a Irene? Vai só com a ver também. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto